Por que troquei cloro por Vênish? Porque um dia meus alunos mancharam tudo o que estava ao redor deles. Tentei cloro e a história se repetiu. Não podia ser usado em todas as roupas. Foi aí que experimentei o poder de Vênish. Ao contrário de cloro, Vênish não tem limites. Ele remove as manchas de forma eficiente e segura. Graças à versatilidade de sua fórmula multiuso que age em vários tipos de tecidos, cores e manchas. Se Vênish faz isso por mim, imagina o que pode fazer por você. Vênish, confie no Rosa. Esqueça as manchas.